O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, anuncia novo concurso público para preencher 17 vagas e realizar a formação de cadastro reserva nos cargos de analista judiciário e técnico judiciário. A escolaridade exigida é de nível superior. As etapas de avaliação consistem em prova objetiva e discursiva, previstas para o dia 29 de setembro de 2024 e teste de avaliação física.